Fala galera, aqui quem fala é o Pox e vamos para a nossa interessantíssima série Desvendando Randons, onde encontramos sujeitos com gameplays no mínimo peculiares, tá? Lembrando que hoje é minha estreia na Twitch, as lives a partir de hoje na cobertura maravilhosa da Sessão 14 serão lá, então já segue o link na descrição ou Pox Games, vai lá e segue, fique à vontade, tá? E o curso Joga como Pro tem promoção também, então compre o curso com o cupom S14, beleza? Porque se um dia você aparecer aqui você não vai passar vergonha, é, 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 é isso aí mesmo, então ó, vale pra PC e console, vamos lá para Olympus, despreenchi já, partiu. Bora lá, agora a morte vai ser estilosa, quer ver ó, confia no pai. Vamos lá. Não dá, cara. Eu não sou bom o suficiente para morrer bem, pô. Joga na tela de um cara bom agora. Vai ser top, tô sentindo que essa partida vai ser a partida. Temos o Mouncifer, é o irmão do Lucifer. Nossa, a gameplay deve ser bem parecida também. Vamos lá. Tropeçou o cara ali, vocês viram ali? É um caustic, cara. Ô, Senhor Jesus. Igual que eu me toquei que ele botou um barril aqui na minha frente, puta merda. Ô, Deus abençoe. Vamos ver uma gameplay de um caustic. Desvendando um caustic, vamos lá. Vamos ver, Mouncifer. Jesus Cristo. Não. 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 Eu não peguei isso ao vivo, pelo amor de Deus. Jesus abençoe, meu Deus do céu, mano. Por quê, cara? Isso acontece. Mano, se alguém chega desapercebido aqui e fala Ah, isso é combinado, cara. Não é combinado. Não é. Saímos aí do Mouncifer pro Diablo C agora. Daniel Fabrício. De controle, hein. Galera curte andar com arma na mão, mano, nesse jogo. Nossa, estacou o bagulho do Fuse. Meu amigo, dando muito dano ali. 5, 10, 15 de dano. 1 de dano? Subiu mesmo com o Scano. Foi uma boa decisão. Daniel Fabrício tem a ajuda de AI assist, hein. Ou seja, esperemos bons sprays. Pelo menos a curta distância, se ele durar até lá. Rapaz, ó. O que é do Fuse? É, amigo. Nossa. Calma, no meio do aberto, não. Ai, meu Deus. Ai. Nossa, ainda bem que o cara era ruim. Vamos lá, vamos lá. Então, ele normalmente tem que carregar as armas. Eita, meu Deus do céu. Então, ele pode entrar nessa janela. Cuidado, irmão. Vai pra trás. Ah, diablo ser de lifeline. Vamos lá ver como é a gameplay de uma lifeline do Desvenendo Randol. Temos third party, hein. Temos third party. Vai embora. Pega a cordinha. Pega a cordinha. Não, vai pegar o boné. Isso, isso, isso. Pega o boné. Isso, agora sai correndo. Bota a mão. Bota a mão pra correr mais. Tem um cara na sua esquerda. Tá. Chapa-rolhos. Vamos lá. Chapa-rolhos. Bangalore. E tem o apóstrofe. O apóstrofe aqui é um nick bacana. Um cara bem minimalista, né? Vamos ver. Não tem mais ninguém. Tem aquela escoltada básica. Tudo tranquilo, tudo bacana. Opa, pegou. Apertou três aí, irmão. Pra correr mais, hein. Tirou a arma da mão. Apóstrofe aqui. Um cara parece que é bem consciente dos seus atos. Vamos ver se o Chapa-rolhos vai correr com a arma na mão também. Opa, que isso. Temos basicamente um duplo player aqui já. Conhece as mecânicas do jogo. Gostou na saveiro. Vamos ver os dotes automobilísticos de Chapa-rolhos. O cara é consciente, me parece. Tem pessoas lá mesmo? Tem. Lifeline, hein. Lifeline eu acho que é um ótimo lugar pra chamadrop ali, né, Lifeline. Show de bola. Temos Flatline de longe. Não dá pra, né, superar tanto também. Flatline é uma arma dificil de controlar, principalmente nessa distância. Então, isso não demonstra gameplay de Chapa-rolhos, mas só de ficar no mesmo local aí, irmão, parece que tomada de decisão, pelo menos, não é das mais fortes aí, não, viu. Opa, então, irmão, você tem que entrar normalmente pra dirigir o carro. Motorista, isso. Passageiro não dirige, não. Ó, o Valky entrou de uma maneira estilosa ali, hein, mano. Nossa, escorregando a bunda ali. Top. Vamos lá. Saiu num canto oposto ao que tava. Senhor Chapa-rolhos, enquanto Joaquim Quinziló continua, hein. Vamos ver agora o spray, que agora dá pra dar um spray bom, hein. Esse Octane sabe dar top strafe. Movement Octane. Ah, ele simplesmente ignorou. Falou, ah, não, acho que não vale a pena, não. Vou parar aí de tirar esse cara aí. Ele é muito bom, mano. Deu top strafe, fiquei com medo. Tá ali embaixo da escada. Ó, o Octane pode subir a escada ali, ó. Arrebentar ele na costa. Na costa foi ótimo. Um português tão magnífico quanto a gameplay dos nossos caras aqui. É, pelo jeito não vai rolar a fightzinha, não. O Josep Gugu acabou morrendo por Tio Thanos. Então, aí você deu um boost num local aí perigoso, hein. Se tem um squad aí na frente, você vai fazer o que agora? Drift. Não teve. Seis squads. El bebecito. El bebe... Invalid? O que que é isso aqui? Bugou? Invalid? O que é invalid? Ah lá. Ah, Chaparrolhos. Boa ult, hein. Acho que valeu a pena. Vai matar a galera lá em Kings Canyon. Foi bom isso aí, hein. Nossa, já deu pra ver que no desespero, Chaparrolhos... Totalmente Chaparrolhos. E o Opostra já quitou. Opostra já não confia no Chaparrolhos. Ó, isso que é complicado, né, mano. Qual a chance de Chaparrolhos solar um squad? De 0 a 10. 0.25? Talvez. Talvez menos. Vamos ver. Mas quem sabe? O cara, sei lá, brota aí uma gameplay de altíssimo nível aqui. Vamos ver. Tem gente ali na frente. Vi alguém ali, eu vi. Chaparrolhos, esse é o momento, hein. Vamos ver as tomadas de decisão de Chaparrolhos. Ó, ele já viu que... Não sei se ele viu, mas é um cara passando à esquerda ele já. Tá indo lá pra esses tiros aí, ó. Enquanto o Chaparrolhos está com toda a paciência do mundo. Ô, Deus. Por quê? Por que isso, irmão? Pra qual... Qual o motivo que você atirou? Você já quer matar alguém ali. É isso. Calma. Não precisa ruxar. Relaxa. Você está sozinho. Joga com o cérebro. Beleza? Isso. Corre. Boa. Dobra direita. Dá um third party. Tem que ser uma pessoa consciente. Chaparrolhos. Meu Deus, é aqui! Ok. Ele está solo versus três e ele deu 36 em uma pessoa. Falta só 300 de dano, pô. Tá tranquilo. Ah, ele correu, né? O que tem pra fazer aí? Quatro players. Quatro players, não. Quatro squads, dez players. Bem, dez players. Se tirar ele, dez menos nove. Ele só tem que matar nove pessoas. E não necessariamente nove pessoas, porque os caras vão se matar também. Cara, eu vou falar que não está tão difícil não, hein? Ó, os caras estão fightando ali, dá pra dar um third party. Aí o esquema é o seguinte. Irmão, ó. Tem quatro squads. Não atira. Igual você fez agora. Espera o terceiro da third party. Vai ficar os últimos dois squads. Você dá a third party pro final e ganha. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá muito afobado. Vai pegar um drop, porque é isso que vai fazer a diferença pra vitória colar. Quer ver? Ó. Ó. É isso. Esse capacete dourado aí vai fazer ele tacar muito mais fumaça. Vai irritar os inimigos e eles vão quitar. E assim o Chaparroles vai ganhar. Tá na posição excelente, né? Cheio de cover aí, tranquilo. Isso. Isso. Vai apertando W. Pra frente. Pra frente. Pega aquele red glitch. Pega aquele red glitch. Isso. Vira direita aí. Isso. Boa. Que isso. Meu Deus. Vai! Nossa senhora, mano. Ele... Acabou com o cara. Destruiu o cara. Você viram? Nossa senhora. O cara tava full ali, mano. Se você achou que tava low, é a impressão sua. O cara tava com 225 ali. Chute vermelho full. Ele acertou tão rápido os tiros que vocês nem viram. E temos quem? Tio Thanos aqui, ó. Tio Thanos. Arribeiro 14. Nossa, o Tio Thanos. Caraca, o Thanos mesmo, irmão. 2.400 de dano. Que isso? E o Arribeiro... O Arribeiro, ó lá. Arribeiro... Eu vou ter lá o Arribeiro porque ele é humilde. Esse monte de dano aí... Não, peraí. Calma aí. Vamos tentar reavê-se. O Tio Thanos está com 2.400 de dano. 4 kills. O Arribeiro está com 400. E aqui o líder com 5 kills. O Arribeiro é um cara que só atira na jugular. Ele escolhe suas balas. Ó, 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 ó. É um Mark Stark que, mano, nem... Nem se você quisesse dar pra arrastar o Mark Stark, como você tá com ela no chão? Arribeiro. Tá de vermelho. Já viu que tem gente ali atrás. Meu amigo do céu. Como você matou 5, Arribeiro? Vamos lá. Confio, hein? Confio, hein? Então, a mina voou ali. Ele não viu nada. Essa ult da Horizon também foi excelente, hein? E o Tio Thanos, ó, de Sentinel, ó. O Tio Thanos caiu. Agora, e agora? Tá nas mãos de quem? Arribeiro, 14 e King RP 0126. Vamos lá. Aumento de tensão. Puxou sua sentineu. Oh my God! O Ribeiro tá escondendo o jogo. Ele falou, nossa, eu sou o Miro. Vou deixar esse Thanos arrombado aí. Achar que ele é bonzão, pá. Mas, na verdade, esse momento aqui, ele precisa de mim. E agora o Ribeiro... Meu Deus do céu. Arribeiro, 14. Eu acho que esse é o Nick. Uma lenda! Ele só é realmente decisivo quando precisa. Não vai falar, vou ficar humilhando. Ficar humilhando a galera aí? Não. Só, ó, ó. Só ali, ó. Ó. Ah, sério? Isso sim é humildade, beleza? Você faz pouco dano pra não ficar se mostrando tanto. Viu aí, ô Tio Thanos, seu otário? Aprendeu a ser humilde? Pouquinho dano de boa. Só é decisivo quando precisa. O cara é um Deus. O cara é um Deus. É isso. Esse é o Prime na minha Twitch, mais uma vez. É nóis. Espero que você tenha curtido. Foi uma ótima partida. Aquele caos que eu morrendo ali, o ventinho da Horizon, já fez minha semana já. Amanhã, hoje, na verdade, não precisa nem da Season 14 ser boa. Pode ser nem entrar no jogo, porque eu já tô feliz. Brincadeira. Mas, é isso aí, tá? Aqui lá foi magnífico. Espero que você tenha curtido, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu. E falou.